Fazer empréstimo consignado vale a pena? Vale a pena pegar essa dívida? Eu quero mostrar pra você aqui nesse vídeo as armadilhas, os perigos que tem essa modalidade de empréstimo, tá bom? Principalmente se você for pensionista, se você for do INSS ou se você é servidor público, muitos CAE professores ou até se você tem carteira assinada. Muita atenção aqui! O que eu vou falar pra você, o seu gerente do banco nunca, nunca, nunca falou e nem vai falar porque esse é um segredo guardado a sete chaves. Então fica nesse vídeo até o final. Vamos lá? Eu sou o CAE Galvão, mentor financeiro aqui do canal Divida Zero. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu aqui no canal, faz o seguinte inscreva-se agora, clica aí no sininho da notificação e você vai ser avisado assim que eu soltar um vídeo novo. Eu ajudo as pessoas a saírem das dívidas e se tornarem investidores, tá? Mas vamos pro que interessa aqui, que é o que é o consignado. Por que que essa é uma dívida, né? Muito perigosa. Antes de tudo, deixa eu contar um pouquinho da história do consignado, só pra dar um contexto. O consignado surgiu em 2003. Na época, era a época do governo Lula e o objetivo do consignado era estimular a economia. Pô, CAE, como assim? Uma dívida estimula a economia? Sim! Se as pessoas conseguem crédito, ou pra empreender, ou pra, de repente, fazer um investimento, ou aumentar a casa, ou aumentar o comércio, ela usa esse dinheiro e estimula a economia. Ou pra consumir mesmo, né? Então, você tem dinheiro, a população com dinheiro acaba estimulando e a economia se aquece, né? Porque a gente tava vivendo um pré-crise ali, né? O governo Lula começou fazendo isso, tá? E aí se tornou o queridinho dos bancos, tá? Por quê? Porque o crédito consignado, como que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Ele é um empréstimo que ele pega uma parte da margem. O que que é a margem? É uma parte do seu salário. Uma parte do seu salário é debitado automaticamente. A maioria das empresas, ou da, vamos dizer assim, da parte pública, está ligada a um banco. Um banco, você abre uma conta salário num banco, pra que a sua fonte pagadora, ou se você trabalha pro Estado, ou pro governo federal, pra onde for, né? Ou até mesmo uma empresa privada, deposita esse dinheiro nessa conta salário. Então, é feito um convênio de empresas com banco. E aí, o crédito consignado, ele pode ser descontado direto, ou da folha, que ele fala folha, mas a folha que quer? É da conta salário. Então, o dinheiro cai na sua conta salário, é descontado a partir do consignado. Daqui a pouco eu vou falar da margem, fica aí que eu vou explicar como funciona a margem. E esse dinheiro fica lá, né? Pagando o seu empréstimo. E aí, o que acontece? Que risco que é o pro banco? Risco zero. Risco zero pro banco. Risco quasemente zero, né? Porque é muito raro a inadimplência no consignado. Você se torna um escravo. É igual aquele cara na prisão, com aquela bola pesada, né? Aquela bola. Você tá numa prisão, carregando esse consignado. E por que ele se tornou popular? Porque a burocracia, não tem burocracia praticamente. Você já tem créditos pré-aprovados, porque o gerente do seu banco, espertão, de olho, né? Na comissão gorda lá. Ele vê quanto que você ganha, e vê quanto você tem de margem. Então, ele já libera. Já é uma coisa pré-liberada, pré-aprovada. Olha só. Por isso, por isso, que ele é o queridinho dos bancos. Dá uma olhada aqui, nas notícias aqui, ó. Consignado garante lucro dos bancos médios. De todos os bancos, né? Consignado garante lucro dos bancos médios. Ações de bancos, ações de bancos sobem 3% em um dia, hein? Em um dia. Após o governo ampliar a margem do crédito consignado. Essa notícia foi recente, inclusive, tá? Então, o que acontece? Ele é o queridinho, porque ele tem comissões gordas. Por isso que você entra no banco, você vê aquela monte de chamada, né? Uma consignada aqui, seu gerente te oferecendo toda hora. Oferece troca com troco. Oferece para você trocar de dívida, né? E é aí que está o perigo que eu vou falar das armadilhas daqui a pouco, tá bom? Fica aqui que eu vou falar das armadilhas. Por isso que ele é o queridinho dos bancos. As vendas são super comissionadas. Existem até pessoas aí vendendo consignado. Os seus amigos aí estão ganhando uma grana vendendo consignado porque tem uma comissãozinha boa. Fique de olho nisso, tá? Tem segundo as intenções aí. Vamos falar da margem do consignado. Como funciona a margem? Então, como eu falei, ele vai pegar uma parte do seu salário. Só que ele não pode, você não pode ser um empréstimo que pegue boa parte. Então, ele vai pegar praticamente um terço. Então, esse vídeo está sendo gravado aqui no finalzinho de 2020. E até em 2020, por causa da pandemia, teve mudanças na margem. Mas a margem sempre funcionou assim. 30% do salário e 5% praticamente num cartão de crédito consignado. Como assim, Caê? É, e eles dão um cartão de crédito. Tudo que você gastar nesse cartão de crédito vai ser descontado em folha. Se você gastou a mais, vai ser em juros. Vai ficar pagando esse cartão de crédito só de eterno. Muito cuidado com isso. Você acha que tem lá, passando cartão, e você pode gastar até 5%. Então, 35% dessa parte do consignado está sendo descontado. Como eu falei, esse ano da pandemia, tudo, eles mudaram para 40% e vão voltar para 35%. Em algum momento, aí, isso deve acontecer. Só para eu te mostrar aqui, vou dar um exemplo aqui. Um salário mínimo hoje, em 2020, ainda estamos em 2020, é de 1.045. Se você aplicar 35%, vai ser descontado 365,75. E olha só, o que acontece no consignado? Eles cedem essa margem e fazem um prazo gigante, gigante, gigante. Daqui a pouco eu vou falar das taxas de juros aqui. Então, eles fazem um prazo ad eterno. 50 meses, 60 meses, 90 meses. Você fica endividado um bom tempo. Isso eu estou falando do salário mínimo. Imagina se você tem um bom salário, geralmente servidores ou o pessoal do CLT aí tem um bom salário e acaba pegando. Isso vai fazer um efeito dentro do seu orçamento. Daqui a pouco eu vou falar das armadilhas, você vai entender onde eu vou chegar. E aí, vou falar, Caio, mas a taxa de juros do consignado é mais baixa no mercado. Sim, vou mostrar aqui que a taxa é mais baixa. Se a gente comparar a taxa de consignados, porque muda aí de banco para banco, ela pode variar de 12% a 40% ao ano. Ainda eu acho altíssima, porque a gente está aí em uma taxa de juros selic. Hoje, gravando esse vídeo de 2, pode chegar no máximo 5. Mesmo assim, é muito alto. Eu acho muito alta essa taxa. E no cartão de crédito rotativo, a taxa de juros pode chegar de 60% a 400%. E aí que vai estar a pegadinha. Aí que vai estar a armadilha. Fica um pouquinho mais nesse vídeo que eu vou te mostrar aonde vai estar as armadilhas. O que acontece na maioria das vezes? Por que você acaba pegando o consignado? Por que o gerente empurra o consignado? Porque você fez um descontrole lá no cartão de crédito. Porque você fez, às vezes, um descontrole no seu cheque especial. E aí você está tampando o sol com a peneira. O que é tampando o sol com a peneira? Teve um descontrole financeiro. Está aqui a peneira, tampando o sol com a peneira. E você acabou estourando e pegando o consignado para pagar uma dívida. E aí você acha que, por ela, a taxa de juros está baixa e você fez um bom negócio. Você não fez um bom negócio. Porque a partir do momento que você faz isso, você está numa prisão. Você está preso. Você é escravo do banco durante vários e vários meses. Lembra que eu falei que ele pega essa margem? Apesar da taxa de juros ser baixa, mas ele estica a dívida. Ele estica até o limite. Então, isso é um perigo. O que você deve fazer? Você deve resolver o seu problema financeiro. Esse é o grande problema que a maioria das pessoas caem. E fora isso, ainda tem as taxas embutidas. Vendas casadas que são feitas. Seguros que são colocados. E aí você acaba pagando uma conta gigante durante muito tempo. Caí no consignado. Entendi que é uma armadilha. Caí nessa armadilha. Como que eu resolvo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um presente para você que ficou até agora, até o final. Que é uma palestra. Uma palestra onde eu falo como você se libertar dos consignados. Tem um link aqui. Essa palestra pode ser ao vivo ou pode ser que essa palestra seja gravada. Então, eu não sei a hora que você está assistindo. Mas eu vou até essa palestra e você vou te mostrar o caminho de você se libertar. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você. Quero que você aqui comente. Comente aqui se você já caiu nessa armadilha. Se você já se arrependeu de ter um consignado. E dê o like. Você me ajuda muito com esse like. E eu faço mais vídeos. Principalmente se você gosta do tema consignados. Escreve aí. Eu quero mais vídeos de consignados. Tá ok? Aqui é o Caí Galvão. Estamos juntos na missão. E vejo você no próximo vídeo. 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 E vejo você no próximo vídeo.